Por gentileza, me abre imagens da próxima história desse programa. Pode colocar na tela cheia, tá vendo esse rapaz que eu vou mostrando agora pra quem chega na audiência? Esse rapaz, ele teria sido vítima de uma emboscada. Esse rapaz teria sido morto a tiros, isso em São José do Rio Claro, no interior de Mato Grosso. A polícia quer saber quem assassinou esse rapaz, qual a motivação. O pessoal em São José do Rio Claro chegando agora na audiência do nosso programa, assistindo. Olha, nós estamos ao vivo pra mais de 130 cidades em todo Mato Grosso. E a polícia agora quer saber quem matou esse rapaz e qual teria sido a motivação. Será que foi um acerto de contas? Será que ele sabia demais? Foi uma queima de arquivo? Tudo pode ser levado em consideração por parte do DHPP, da Polícia Judiciária Civil. Eu trago essa história no nosso programa, a reportagem acaba de ficar pronta. Vem comigo Lobão, pode disparar o canhão de audiência. Nós estamos aqui na esquina da rua Guanabara, com a rua Puritiz, no bairro Coab. Onde exatamente na noite desse sábado, por volta das 11 horas da noite, morreu um rapaz de apenas 22 anos de idade, João Vitor, conhecido como Lágrima. Ele estava em uma motocicleta de cor vermelha, quando, de acordo com as informações, aqui neste local, onde você vê comigo agora, nas imagens da cinegrafista Thaísa Beatriz, aqui, onde ele acabou sendo abordado por alguns indivíduos que estavam em uma outra motocicleta. De acordo com as informações, o João Vitor, vulgo Lágrima, ele fazia vendas de produtos para usuários de narguile. Foi chamado para fazer uma entrega, quando chegou aqui, exatamente neste local, ele parou. E quando ele parou, dois rapazes em uma motocicleta o abordaram e acabaram efetuando alguns disparos de arma de fogo. João Vitor, de 22 anos de idade, não resistiu aos ferimentos, veio a óbito ainda aqui no local. A polícia militar esteve no local, fez o isolamento da área, acionou a polícia judiciária civil, que também acabou acionando a Politec, que veio do município de Tangará da Serra, para fazer os trabalhos de perícia. Mas, infelizmente, de acordo com as informações, uma emboscada foi feita para o jovem, de apenas 22 anos de idade, que, de acordo com a polícia, havia aí algumas passagens no mundo do crime, envolvimento no mundo do crime. Não sabemos se foi um acerto de conta, não sabemos se foi queima de arquivo, mas a polícia passa a investigar agora o caso. O homicídio que aconteceu neste último sábado, dia 27 de junho, infelizmente tirou a vida de mais um jovem aqui no município de São José do Rio Claro. Fica aqui no chão as marcas do sangue e também marcas da violência no município, que vem cada dia mais sendo aterrorizado por crimes como estes, que infelizmente vêm sido corriqueiros aqui no município. As imagens são da cinegrafista Thaísa Beatriz, reportagem de Adriano Penteado, para a TV Cidade Verde. Meu querido Adriano Penteado, trazendo essa história em São José do Rio Claro, interior de Mato Grosso. Esse rapaz, ele teria sido perseguido, levado para uma emboscada e assassinado. Só que o que chama a atenção, volta para mim aí a imagem dele, essa imagem... Isso, tá aí, ó. Segundo o pessoal em São José do Rio Claro, esse rapaz supostamente andava com gente de mau caráter, andava no mau caminho. Supostamente esse rapaz estaria envolvido com algumas coisas que não ficaram claras para a polícia. É claro que nós não estamos fazendo nenhum juízo de valor aqui, jamais. Segundo a polícia, supostamente ele seria envolvido em alguns delitos ali na cidade de São José do Rio Claro. No peito dele essa tatuagem de Coringa, bota na tela cheia a tatuagem. Tá vendo aquele rá, 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 rá tatuado no peito dele? Seria a risada do Coringa. Coringa é o palhaço. E o palhaço no mundo do crime é o matador de polícia. Aquele que quer ter moral na facção criminosa. Ferraz, mas você tá falando que ele tinha envolvimento com facção criminosa por ter a tatuagem? Não! Estou apenas usando um exemplo. E é com base nisso que o pessoal da polícia muitas vezes se ampara para tentar chegar no mistério. Será que ele foi assassinado por algum suposto rival? Será que o crime foi na verdade uma queima de arquivo? Porque a polícia acredita que ele foi emboscado naquela região. Por gentileza, me abre as imagens da moto dele no chão. Eu vou mostrando, ele estava de moto. O corpo dele ao lado da moto. Vai vendo comigo, inclusive, essa imagem é forte, eu peço desculpas ao senhor, eu peço desculpas à senhora. A lanterna de freio da moto ficou acionada, tá vendo ali? E logo ali, ó, no chão, não sei se é possível o pessoal de casa acompanhar, o corpo dele no chão, ele estava de capacete. Ou seja, ele teria sido emboscado quando passava nesta rua. Criminosos em outra motocicleta. Encostaram do lado. A gente não sabe se esses criminosos já estavam seguindo, se seriam supostos amigos que estariam juntos. E aí decidiram executar a vítima. Tudo é levado em consideração. Qualquer informação relacionada a este caso, isso em São José do Rio Claro, pode ser repassada de forma anônima, através do 190.